Bom dia, Priscila Tovick, que esse encontro lindo, sirva de exemplo, né? É isso mesmo, Janine. Bom dia pra você, bom dia a todos. Essas mulheres estão aqui pra mostrar a importância de amamentar os filhos. O Encontro Nacional de Aleitamento Materno está na 15ª edição e tem o apoio do Ministério da Saúde. O encontro vai até sexta-feira aqui no Rio e promove uma série de atividades com especialistas. Uma das medidas é capacitar agentes comunitários para incentivar o aleitamento materno. E a gente sabe que crianças amamentadas têm mais resistência contra doenças, né Janine?